Autoriza o árbitro, sai o Cametá, tem bola rolando na Curuzu, começa a decisão da Taça Cidade de Belém, primeiro turno. Arremesa aqui para o Robinho, tá aí Robinho, bom momento, vai bater para o gol, mandou um balaço. Olha o Cametá aí, para o Leandro Cearense na área, limpou, falhou a zaga, o Leandro reclama ali, encena muito ali o Leandro Cearense. Na sobra, quem pega ali é o Leandrinho, olha a abertura para o Américo. Daí o Américo, cruzamento na área, cabeçada, Fábio agarrou, largou, gol! Alegria, 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 a torcida Cametáense. Festa para o Jair Wilson. Recuperou o time do Cametá, o Wilson tentou fazer a metida, agora caiu para a Cinelli. Não vai arriscar de fora da área, a bola ficou com o Robran. Aí o Wilson tenta colocar a ordem na casa, recupera o Mendes. Rolou ali para o Mendes, bateu para o gol direto, um golaço! Gol! Alegria, 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 a torcida bicolor. Festa para o Mendes. Aí o Sidney, lá vem o Paissandu, vai deslocar o Rafael Oliveira pelo meio, com ele o Gil. Melhor para o Rafael, ganhou, preparou, bateu para a gol quando o Mendes estava chegando. Aí Billy, Billy trabalha bem a bola. Vai fazer a metida para o Elton, olha que metida do Billy. Elton chegou, bateu para a gol, explodiu ali nos braços do André Luiz, que faz a defesa em dois tempos. Olha o escanteio para o Paissandu, a 32 minutos do primeiro tempo, levantamento na área, cabeçada, e o gol! Gol! Alegria, 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 a torcida bicolor. A festa é para ele! A Rafael Oliveira, olha ele aí! Tenta sair o Cametá, com o Robinho que foi atropelado ali dentro de casa, hein? E vai sair o cartão. Vai estar expulso, hein? Já tinha o amarelo, e agora o vermelho. Está excluído do jogo ali o Elton Lira. Tem agora nenhuma movimentação ali pelo banco. Está vendo o Cametá com o Américo chegando, vai arriscar dali de longe, bateu! Golaço! Gol! Alegria, 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 alegria! Turcida cametaense, festa para o Américo! Alexandre Querioga com o Robinho, veio de trás do balão, e olha o balão, cheio de gás. Vai encarar ali o Ari, ajeitou, preparou, bateu para a gol, subiu! Está aí Sidney, fez o corte bonito ali, ainda Sidney, abertura para Rafael Oliveira, vai meter direto para a gol, na rede, pelo lado de fora, vai ficar no mano a mano ali com o Robinho. Aí Rafael, limpou, entrou na área, apareceu as águas passando, na sobra, Sidney chegou, bateu, para fora! Olha lá o Romeu, meteu para o Robinho perigosamente, ele está na grande área, o corte, o cruzamento, vai marcar o Cametá, Leandro Cearense, perdeu a grande chance ali. na pequena área, quando está parado o jogo. Aí o Sidney, vai fazer a metida, hein? Para o Rafael Oliveira, como ele gosta, botou na frente, ele entrou na área, preparou, atirou, para fora! Meteu para o Vanderson, boa estocada do Vanderson, ele vai encarar as águas, preparou, passou e levou a falta! Falta para cartão e está expulso o Rubran. Vai acabar o jogo aqui na Cruzur, quem domina aqui é o Gil, perseguido pelo Rafael Oliveira. Ele acaba cometendo a falta ali, o Rafael não, o Ávitro mandou, seguiu o Vissol, lateral. Olha aí, o Alexandre Carioca vai para a área sozinho, com o André Luiz, demorou, derrubado, pênalti! É pênalti contra o Cametá! O Rafael Oliveira, já além do período de acréscimos, autorizado, correu para a bola, atirou, GOOOOOOOL! Alegria, 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 alegria! Torcida bicolor! Toda a festa para o Rafael Oliveira, quando termina o jogo. E o Papão é campeão do primeiro turno, campeão da Taça Cidade de Belém.